E aí 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 E agora em um dois três lá perto E aí Vida própria Porco Tia Ficulidade Hum Ficulidade Biligosidade Ó, casalzão, hein? Meu casal Ó, a casinha tem a cara, tá formada de uma cara Aurora boleó Meu Deus também, desce, obrigado A nostalgia Que bonitinho, nossa Gostei, ó Ah, nossa Nossa, é engraçado Nariz de tudo é foda, né, mãe? Ah, o Livrão estragou o bagulho Nossa, o Livrinho aí tá fazendo, ô, brabo, hein? Tá reconciliando o casal aí, meu casal Vai ver nós fazendo burrice ali dentro E a criança vai ficar títio A foto ali foi tirada num fundo verde Uhum Ah, ah, ah Ah, ah, ah Porque você tem a sua ameaça, Cody! A ameaça que lhe lhe o caminho para sua proposta em vida! A ameaça, 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 ameaça! E aí, eu vou para o deserto! E despertaram a paixão Você nunca me encorajou Vai tomar no cu então, pô Que isso Então não faz o bagulho Você está mais ignorante Na vida de um casal, não tem que aponhar o outro E o cara não tem que deixar de ser frouxo também É, você viu Você é meio gay ele Que isso, cara Fala isso não Olha Olha O que é isso? Eu não implantei isso, o que é? Use sua cabeça E você vai entender bem Minha cabeça Que isso? É isso aí É isso aí Você vai me encorajar e me suportar Ok Legal Olha só Olha só onde você põe essas coisas Você põe sua cabeça Essa coisa azul está bloqueando nosso caminho Parece muito burro Sim, qualquer coisa que seja Precisamos sair Nossa, o gado é isso Calma aí, calma aí Que gado Obrigado Isso parece tão nada Que isso Você fica dando porrada nos bagulhos Desculpa, não resisti E ali pra trás tem nada, não? Tem nada Entendi Deixa você dar como קurso de piada agora? Será que eu consigo andar nesse suquinho aqui? Ó, deu ruim Eu lesio bagulhinho, velho Maconha É assim que você merece Que isso? Essa planta aqui tá diferenciada, vai pra cê ver Nossa Não dá nem pra não, ei Que isso, ei Você regou e só deu aquilo ali? Oi Você regou e só deu aquilo ali, lógico que não, filho Onde que eu prego isso aqui, senhor? Eu acho que deu, ei, ó lá Não, você tá um burro, né, que fala Mas eu não consigo fazer nada aqui, não Vai, tem uma seta de total, não Você viu o que eu vi? Eu vi não, mano, mas Dá uma sentada ali, senhor Não, B, A, aperta A e dá uma sentada Ixi, então sobe lá, sobe lá Sobe lá que eu desci o negócio Mano, o que aconteceu? Não, não, aperta não, pensei que ia ter pouca cena Minha cadeira tá igual só uma porra Eu não acredito querem ter pouca cena Ah, você tá passando piada Mas como pode tirar por isso rápido? É isso, cara Deve ser realmente poderoso Você tem que salvar o barco antes de sair Oh, sim, eu tinha faminto Vem-me o que você tem A gente vai se juntar. A gente vai se juntar. Eu não me importo. Não se juntar. Que legal. Eu vou se trocar. Uhum. Bem, isso vai ensinar eles a ficar longe da minha guarda. Você acertou, Cody! Oh sim! Certo de estilo! Eu sei, certo? Oh! E eu acho que eu posso te ajudar a ir acaso! Ah! Eu sei, sim? Ah! E eu acho que eu posso te ajudar acaso! Ah! Ah! . . . . . . . . . Eu acho que isso é tão longe como eu posso estrelar! Uau, eu não posso mais! Eu só consigo... Eu só consigo sim! Vem! Não consigo, cara! É você que tem que ir lá! É só você pular na flor aí! Eu tô colocando as folhas! Obrigado, cara! Eu não tinha empanado não, reparei agora! Hum... Isso foi frio! Queria ter uma plantinha carnívor? Ah! Que que foi? Às vezes meio estranho, né? Aí, acho que era pra você passar pelo meio, né? Não! Não mais! Você liberou o buraco lá? Não, não liberei nem eu, não! Que coisa fé é essa aí! Agora que eu reparei o que eu falo! Eu não vou usar, irmão! Vou colocar a folha! Ah, tá! Desculpa, cara! Ah! 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 Liberou agora! Vou ter que voltar! Ah, acho que eu teria que voltar, né, cara? Acho que é por aqui! Eu não vou conseguir, não! Marca aí! Não tem como você voltar, não! Nossa, deu! Ah! 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 Estrói o bagulho aí antes, ó! Pra não passar! Algo, não é só! Ah! Fez o bagulho aí antes, ó! Ah! Certo! Certo! Não, caralho Mentira Não dá pra vocês subirem, não? Não Então fica aí, por favor Nossa O que eu tenho que fazer, gente? Ai, cheguei Ah, você tem que jogar sementinha primeiro, né? Ah não, você tá batendo no bagulho Ó, língua de sapo Que isso aí, cabelo poderoso, hein, laranjinha? Meu rabo tá duro, rabo de cavalo, né? É, enfim Ih, é boys É nois, cara É boys aqui, você tá ligado como é que funciona É duplinho aqui, tem que colar cabuloso É duplinho, rapaz Pule isso aí, Cozy Ah, nós temos mais companhia Ai, olha os bichos, olha os bichos Segura ele, segura ele Ai, eu consigo bater nos bichos também Segura ele com seu cabelo Segura ele com seu cabelo Segura aí Não, cabelo Segura aí, segura aí Calma aí, morri, morri, morri Calma aí, morri, morri Calma aí, morri, morri Calma aí, como é que o goadão Ai Não, ele passa Não, ele passa Regaçando, meu mano Segura aí, segura aí, segura aí Calma aí, calma aí, morri não, morri não Morreu de novo? Não Segura aí, segura aí Nossa, ele vem Deixa aqui perto Nossa, ele vem com esses negócios aí Segura aí, segura aí Desceu mais bichos? Desceu não Segura aí, segura aí Mais um Cabuqueira Errei Ai, veio pro meu lado Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Nossa, melhor que eu cheguei Nossa, melhor que eu cheguei Por que eu vi essa erva da laninha, não? Essa daqui tá diferente demais, tá? Essa daqui tá diferente demais, tá? Vai Vai Boa 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 O que é que fala? Tem que voltar, olha! Duolingo Tem que voltar aqui Tem que começar a ver esse estrelho duolingo aí É o fácil, não é? Dá o almoço lá no trânsito A... toda a igreja está infectada Parece que ele está expulso de lá Pô! É o que? É o que? Um pessoal aí Acho que, por favor, Vamo e ele passa na caixina Xô, o que que está acontecendo? Mas eu subo o microfone aqui velho Vá... 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 Eu só queria ter certeza que o personagem sempre foi parte da sua vida. Passa o olho na porta. Acabou com a cena romântica. Eu não estou com medo agora. Manda caso a azul no chique com fã. Chique com fã. Cara, rápido. Dois minutinhos, dois minutinhos, calma aí. Oh, parou a live? Parou a rodar? Já não. Meio que estou rodando, não? Ah, meu Deus tinha bugado. Vai, está acontecendo aí. Está esperando o senhor ali. Nossa, tinha que cortar cabelo, mas é impossível, senhor. Você? Amanhã tem horário para 10 horas, meu pé que serviço 11, nem dá tempo. Marca convitão, Zé. Hã? Marca convitão aí. Que horário? Tem que ver se ele tem a ajuda. Vai, manda mensagem para ele. Parar com ele depois. Bora. Então ainda vai aí no sua casa cortar esse cara. Desistiu. É melhor? É melhor. Eu já acolhi depois. Bora. Bora. Eu confirei o que derrubado Eu estou ajudando a minha comandante Eu acho que é aqui, né? Não, mas se quiser subir também Tem um negócio aqui, ó Ah, tá, vamos aí Acho que é aqui, acho que é aqui Dá bom, hein? BALANÇA? O que é isso? BALANÇA BALANÇA GLOK BALANÇA Oh! Caramba! Chama a polícia pra ti Desperta isso, Fromm Oh, Zé! Espera, mano, ache Espera aí, solte mais longe que a amei Girar e pular Você está pronto para descer? Ha! Estou pronto para voar! Ué, mas tem que girar ou tem que... O que é isso? Como é que você fez isso? Ué, é como a instrução falou, né? Mas eu tava girando na loja aqui. Não, você é burro, né? Como é que lança? Não é A, não? Ah, eu não soube o botão, né? Eu pensei que era Y. Eu pensei que era Y, velho. De novo, de novo. Olha, hein. De novo, de novo, de novo. É A mesmo. Não me engane na loja. 3, 2, 1, agora tá valendo, hein? Não, antes também tava. Ninguém é cinco minutos favoritos, não é? Não, antes não tava, não. Tava sim. Não, mas é sempre que você é burro, né? Oh, como é que você pulou lá de traço? Ah, 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 ah. O cara tava lá no outro lado do negócio. Bora de novo, então. Ah, 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 ah. Esse jogo tá beneficiando do raciocínio, né? Não, é, não, fala isso com sua burrição. O cara tava lá atrás, ei. Ah, nem isso, a... Faz nem sentido isso, né? Ah, lá atrás, bichar, né? Nossa que salto bosta Mas se ele salta de trás pra frente não faz o menor sentido Eu sei que é burro, eu salto de trás pra frente não Eu salto no jeito certo Senão eu não teria que ganhar 3 vezes Não, então ganha de novo Então vamos ver Não, pensei que era só pra ficar engorrando aqui Mas eu dei o piso pra zoar, faz mal, faz mal Sai dele, sai dele Tudo ou nada hein, tudo ou nada Cara, não aceita perdi Vai deixar subir a cabeça não Eu pensei que era só pra ficar engorrando É isso aí, tá errado Achou errado Agora hein Não quero brincar desse treino Não quero brincar desse treino Não, nem gostei Não sei nem pra que lado Tô desmorteado Fica mesmo Desmorteado Desmorteado É um massacre desse É, né É, né Vamos jogar uma partida difícil Fala Bora Gravar, gravar Lógico Mas depois que você perder Não adianta você só falar que deixou, né Tá passando mal, né Vai começar já Vai começar já Você sabe que tá tudo gravado, aí tem o histórico de cada partidinha desses brinquedinhos aí que nós jogamos Tem sim O histórico tá extremamente favorável aqui Será, mano Não, será não, isso é um fato Entra aí e joga minijogos O que é isso, velho Sai do bagulho isso É, tô ganhando, eu acho O cara então vale, quer dizer Quanto você tá vendo isso? Minijogos Gol de nove e meio e oito Cadê? Onde você tava em nove? Ó, o cara é analfabeto, hein Aquele negócio lá no início era um joguinho, Zé, a gente nem fez, viado Não, a gente é burro, passou direto Nossa, olha lá, você ganhou Nossa, nós perdemos um tanto de joguinho, velho Não descusou Cinco só nessa do balanço aí, nem era pra contar As outras tudo foi eu, olha lá Um, dois, três, quatro Você ganhou duas Mano, nós perdemos um tanto de joguinho depois Tem que voltar pra achar esse jogo Tem que ter um tanto de joguinho Nós achamos um joguinho lá, nem jogou Tudo escondido, sabe? Bagão Não, nós achamos dois e nem jogou Nós achamos três e nem jogou, na verdade Ah não, eu jogamos, sim, eu ganhei Ah não, ficou empatado Na verdade, o joguinho que nós jogamos aqui tá 4x2 pra mim 4x2? Por quê? Isso daí não vale, não é? Não, mas você quer contar cada vitória em cada jogo ou você quer contar em jogo? Não, em jogo sim, eu não sei, né, mano Ah lá, nós disputamos seis minigames Eu tenho quatro vitórias, você tem duas Agora, se for contar o total aqui, eu tenho nove vitórias, você tem oito Fora que essa última aí, você tem cinco vitórias, eu nem conta não, né? Porque eu não sei jogar essa porra Não, eu acho que a gente aprende igual, se você não sabe, né, mano? Não, nem conta não, aí Ah, então tudo bem Não, mas você pode contar de qualquer jeito, você tá perdendo, aí Não tem problema, não Você pode escolher a forma que você quer contar e vai perder, né? Tá bom, então cara, desculpa, então Não, você pode escolher, cara Vou te dar essa chance ainda Ei, Drace, volta. Eu tenho um idiota Eu, idiota, bate no bicho, não bate no escudo, não, velho Ah, não, Zé, calma, meu Deus Tô com isso, não Não fica, então, mata ele, de paz, hein, tá? Ela fica batendo no escudo Segurei, segurei Ah, sai e me solta Eu só consigo mirar no negócio agora E os bichos não ficam deixando eu bater Segurei O cara que fica batendo no escudo ali Está uma melhor dia Vai automático Segurei Ai, tem um bicho atrás não Cuidado, Cozy Aqui tem mais! O que é isso, não pare de vir bicho não Tem que matar o grandão para ele se parar Tem que ser mesmo, você não para não Vai, bate, 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 bate Nossa, falta só um pouquinho Bate, bate, bate No grandão, no grandão Tentei bater nele, só que o trem vai automático Boa, boa, boa Para nós ficar Boa, moleque Ai, tentei Ai, tentei Vou pegar a teia da bunda dela O que é isso? Daí a caranguejeira, é um perigo Solta o espelho, embalançou as perninhas, já era Essa daí a armadeira, olha lá É a pior ainda, que pula Armadeira, meu filho Isso daí mata Uma armadeira? Armadeira Cheirinha amadeirada Se ela pular, é a armadeira, filho Mas já aparece só por causa das pernas Não, não quer não, ei Essa daí é a aranha do Vale do Silício, meu filho Ah, tá Essa luta é realmente suave e confortável Ah, boa para você Pode ajudar? Ah, pede Ok Morri Eu pensei que eu ia bater nessas plantinhas aqui, elas iam me revitalizar, ué, que porra nenhuma. Ah, eu sei que tem que fazer o bagulho aí, ué. Ah, é por isso. Ah. Não, mas já tá cheio já, ué. Não, não tinha dado certo, não. Ah, eu esqueci de ir a cair na árvore. Cheguei, hein, cheguei, hein. Ah, sim. Ah, é porra. Enche a boca, ué. Ó, é armadeira mesmo, senhor. Que isso, enche a boca, ué, senhor. Ó, é armadeira mesmo. Eles ficam com a patinha. Agora eu botei a minha. Sei lá. Hã? Ó. Briga das aranhas aí. Esse trem não pôr não aí. Peraí. Homem de fredo. Monta na surra. Aqui, ó, é armadeira mesmo. Ó, aqui ó. Peraí, ó. Como é que você fez isso, ó? Como é que você fez isso aí, senhor? Posso apertar o RT. RT não é. Mas que que ela faz? Eu sei lá. Acho que não era. Já deu 30 minutos, hein. Acho que nós vamos deixar pra amanhã, hein. Bora. Bora aonde, macho? Ah, tá. Igual uma aranha mesmo. Virar ainda. Mirar ainda. Novo que doideira. Não, que doideira. Não, agora que a gente descobriu essa mecânica nova aí, amanhã a gente volta, né. Demorou. Hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É nóis, hein. Tamo junto. É nóis, hein. Tamo junto. Ehehe. Piu. Tchau. Tchau. Tchau.